Você passa raiva, você não, você já passou raiva no trânsito Algum carro já ficou te seguindo Porque esse aqui parece, mano, tá almoçado, viu O carro é bom também, esse aqui não passa, mano, parece um troco, pochão Agora que jogou uma vez em cima de mim, mano Procurem o aquecimento de verdade, a gente vai mobilizar em breve Soldado inimigo a caminho A brincadeira acabou, você tá indo pro Warzone A brincadeira Ah, sacanagem. A CIDADE NO BRASIL 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 Você perde e sua luta acabou. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Você mandou o quê? Preparar para a remobilização. Caralho, no meio do bagulho. Você era um dos 10, 13. Você não é aquilo. Olha, não deu um tiro, meu. Ah, foda-se. Cara, é a segunda vez que eu pego a grosa, mas tá errado, cara. Tô clicando pra... Ah, foda-se. Ah, foda-se. O que acontece? Quem é essa arma? Que arma é essa, cara? Que arma é essa, cara? Ah, vai tomando o cu. Não acredito que eu tô apertando pra baixo. Nossa, eu tô apertando pra baixo. Meu Deus. É a segunda vez que eu faço isso. Nossa, eu vou ter que pegar o full. Nossa, eu vou ter que pegar o full. Caralho, era o que eu tô pegando aqui, ó. Caralho, era o que eu tô pegando aqui, ó. Eu tô com pouco. Soldado inimigo a caminho. Caralho, não acredito nisso. C4, pelo amor de Deus, C4 Isso aí pra nada